Põe a mãozinha pra frente Ele adora os danços pop, 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 pop Põe oному para o lado Põe oному para a frente Fala isso, ele adora o danço POP, 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 pop Põe o doce POP, pop assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente Põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente Fala isso, ele adora o danço POP, 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 pop assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente e fala se ele adora Que tuas papi papi, que tuas papi papi, assim é bem melhor Que tuas papi papi, que tuas papi papi, assim é bem melhor